O prefeito Antônio Silva impulsou na tarde desta segunda-feira os três novos secretários da administração municipal. Miriam Guiar substitui Mário Ariac, que deixou o governo no dia 30 de março. Carlos Honório Otônio Júnior, que era secretário de Planejamento Urbano, assume a secretaria de governo, no lugar de Leandro Acaiaba, que pediu exoneração no dia 8 de abril. O vice-prefeito Verde Lúcio Melo assume a secretaria de Planejamento Urbano, até então exercida por Carlos Honório. E diante dos perfis dos secretários que tínhamos aqui, nós conseguimos, com um remanejamento praticamente doméstico, interno, nós conseguimos preencher essas secretarias sem trazer de fora novos ocupantes. Isso significa uma economia substancial. Além do mais, são agora secretários que também têm uma vivência muito grande nos seus respectivos setores, têm perfis compatíveis com as secretarias que estão assumindo e, consequentemente, nós temos certeza que não haverá nenhum prejuízo para a eficiência e para a qualidade dos serviços afetos a essas secretarias. A nova secretária de Administração, Miria Aguiar, é funcionária concursada da Prefeitura desde 1989. Ela já compunha a equipe que assessorava o antigo secretário, Mário Ariac. Eu tenho feito algumas reuniões com o pessoal da administração e que eu tenho colocado para eles o seguinte, Mário foi um excelente administrador, quem eu respeito e admiro e pretendo continuar do jeitinho que ele vinha fazendo. Porque o Mário conseguiu economias, coisas que talvez a gente ache que é muito pouco, mas que no final das contas deu muito resultado. Carlos Honório Otônio Júnior vai ser responsável pelas relações com a Câmara Municipal e com a imprensa. Ele leva a experiência como vereador por dois mandatos para comandar a pasta. É mais um desafio que o prefeito Antônio Silva nos coloca e nós gentilmente mais uma vez aceitamos essa convocação do prefeito, que afinal de contas nós fazemos parte de um time e onde o técnico nos escalar, nós estamos aí prontos para podermos servir. E o prefeito entendeu que nesse momento com a saída do companheiro do Leandro, que também foi vereador, foi presidente de Câmara, o prefeito entendeu que o meu nome seria o mais adequado para assumir essa função, por também ter sido vereador, ter sido presidente de Câmara e como você bem colocou, já ter essa facilidade nessa ligação entre o Executivo e o Legislativo. Nós agradecemos mais uma vez a confiança do prefeito e esperamos desempenhar o papel que nós desempenhamos na Secretaria do Planejamento com honestidade, com probidade e acima de tudo com espírito público. O vice-prefeito Verde Lúcio Melo volta a acumular outro cargo nas funções da área de planejamento urbano. Haverá uma economia aos cofres públicos, já que Verde continuará somente com a remuneração de vice-prefeito. Aceitei esse desafio do prefeito Antônio Silva, que basicamente ele busca alternativas internas, domésticas, para que a folha de pagamento não extrapole ainda mais o que está acontecendo. Aceitamos, é um desafio incalculável. Portanto, pretendemos dar sequência no trabalho que o Carlos Honório vem fazendo e muito bem em frente àquela secretaria. E naturalmente, como bem me perguntou o Rafael, o maior desafio no nosso entendimento é com o desenvolvimento sustentável. É comungar os interesses da iniciativa privada com o meio ambiente, com a ecologia, enfim, tratando o empresariado de forma igualitária, buscando essa nossa sonhada reformulação do plano diretor, dos códigos, especialmente o código de obras. E como advogado, a gente vai ter um pouco mais de facilidade de tratar desses assuntos. E nós tivemos a felicidade de todos os três nomes que nós hoje, que vocês já entrevistaram e que estão ocupando esses cargos, têm perfis absolutamente compatíveis e nós estamos apostando muito nessa mudança para que não sofra qualquer solução de continuidade o trabalho que já vinha sendo feito.